Bom, dando continuidade aqui a série signos, signo de aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro do elemento ar, regido por dois planetas, urano e saturno, características, a independência dos aquarianos está intimamente associado ao seu comportamento livre e pouco convencional. Os nativos desses signos preferem atuar dentro dos limites sociais e culturais e dentro das bases filosóficas que norteiam a Revolução Francesa, cujos ideais são liberdade, igualdade e fraternidade. Aquário é o arquiteto da mente e tem como característica principal absorver tudo o que rodeia, procurando transformar a realidade num modelo organizado e racional, por meio do qual elabora seus conceitos e crenças, deixando-se dominar por esses aspectos. O aquariano pode chegar ao extremo de se relacionar com o mundo de uma forma muito mental, bastando a si mesmo. É muito fiel a si próprio mesmo que isso leve a falta de compromisso na sua vida prática. Tem um senso de justiça e de integridade. Isso pode direcionar a atitudes extremas, até mesmo a atitudes temerárias, o que poderá levá-lo ao caminho de rebeldia e inconformismo. Como é um signo de A, identifica-se com formas mentais abstratas. Na área emocional, de conta-se com dificuldade de expressar seus sentimentos. São pessoas muito solidárias, pessoas muito ligadas ao mundo, de ajuda ao próximo, humanitários. São pessoas muito ligadas ao mundo, ajuda humanitária, de pegar uma causa, uma rebeldia. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito revolucionárias. Personalidades têm esses signos. Temos o James Dean E o John Travolta Faz a sua própria moda e não gosta de seguir aspectos convencionais de cultura, né? Essa é a característica, a personalidade do signo de aquário. Lousa Lousa Aquário Um aquário Ele tem o glifo Na astrologia, assim como Duas ondinhas Sol entra em aquário em 21, do 1, até o 2, do 2, o elemento é o ar, a qualidade é fixa. A cor azul Dia é o sábado Domingo 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 O planeta tem Urano, né? Os pontos fortes são pessoas progressivas, originais, humanitárias, independentes e revolucionárias. São pontos fortes, pontos fracos, fogem da expressão emocional e são muito temperamentais. Gostam de sempre estar entre amigos e não gostam de limitações. Os aquarionis não gostam de limitações e gostam de estar entre os amigos por ter as características de estar com o mundo, interagindo com o mundo, com o conhecimento e com a coletividade. Entendeu? Essa é a característica aquariana. Ok? Vamos para o último, né? Signos de peixe. Daqui a pouco nós voltaremos para o último signo, que é o signo de peixe. Abraço, tudo de bom do Frata e Paulo Silva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Counta. Tchau.